Sr. Presidente, gostava de cumprimentar os Srs. Presidentes das Comissões, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, fazer uma citação. A contração da atividade económica é substancialmente mais profunda do que o projetado. Lia-se no primeiro parágrafo. Há indicadores positivos no setor das exportações. Sr. Secretário de Estado, acenda que sim com a cabeça. Lê-se no segundo parágrafo. As projeções do crescimento a médio prazo poderão ter de ser revistas, pois estava previsto que iniciasse um ciclo de crescimento, mas a contração da atividade económica leva-nos a rever esse indicador. É o terceiro parágrafo. O Governo fez bons avanços no esforço de consolidação orçamental. Quarto parágrafo. Quinto. O Governo preparou um pacote adicional de diminuição da despesa e aumento da receita. Sexto. A banca, o sistema financeiro, é ainda frágil, mas ganha robustez. Sétimo. As medidas tomadas pelo Governo colocam a projeção do déficit para 2012 em linha com os limites previstos. Sétimo. O fundo de privatizações está estabelecido, mas é preciso acelerar as privatizações. Conclusão. A sexta trans de financiamento deve ser transferida o mais rapidamente possível, de acordo com a Comissão Europeia. Lia-se na quinta revisão do memorando grego em outubro de 2011. Portanto, que é o equivalente ao patamar em que estamos agora e onde curiosamente encontramos exatamente as mesmas considerações. Aliás, a sua Secretaria de Estado assenava com a cabeça porque eu estava a descrever a situação que está vertida na quinta revisão, que é aquela que temos já disponível e que será seguida pela sexta revisão. Portanto, pelos vistos, até à altura que é comparável, que é a da realidade atual, a situação da Grécia, afinal, não era assim tão diferente. Vejamos o futuro e esperemos que Portugal consiga, de facto, romper com esta política que foi a que posicionou a Grécia onde se encontra e que esperemos que aqui não se venha a verificar. Sr. Ministro, o Sr. Ministro, peço perdão, levou-nos a passear ao mundo da fantasia. Já não é ficção. Na literatura há um patamar ainda mais afastado da realidade, além da ficção, que é o da fantasia. E o Sr. Ministro levou-nos a passear lá. Na fantasia não se aplicam, tampouco, as regras da realidade. E foi onde nós passeámos agora. Com estas previsões, algumas delas no seu discurso, na intervenção do Sr. Ministro, de 19 de novembro, e que agora aqui nos fez revisitar, algumas destas previsões a dois anos, não só se vêm a anunciar infundadas nas palavras do Sr. Ministro agora mesmo, quando diz que, afinal de contas, as previsões têm uma margem de erro que anda à volta dos três pontos percentuais do PIB. Portanto, todas estas previsões que temos aqui para 2016, presumimos desde já absolutamente inúteis. Tal como podemos fazer uma avaliação daquelas que estavam previstas na primeira versão do memorando. aquelas que diziam que por esta altura, hoje, por alturas da 6ª revisão, Portugal ia ter um desemprego na ordem dos 12,5% e, afinal, tem na ordem dos 16,4%, que é só 4 pontos percentuais acima. Não é do PIB, mas é do desemprego. Portanto, nós, de facto, Sr. Ministro, com este jogo de vir para aqui e atirar para o ano que vem, é sempre para o ano que vem, a possibilidade de recuperação, o bem-estar dos portugueses, e que temos que sofrer agora, e os portugueses não estão disponíveis para pagar os impostos do Estado Social que querem ter. Olhe, Sr. Ministro, eu digo-lhe para o que é que nós estamos disponíveis para pagar as PPPs, para pagar a salvação da banca e dos criminosos da banca, para salvar os juros, os 7.500 milhões de euros de juros que são pagos anualmente. Para isso é que o Estado não deveria servir, Sr. Ministro. Mas para a educação, para a saúde, para a segurança social, sim, estamos disponíveis para pagar isso. E faço-lhe o desafio. Retire as perdas que vamos ter com as privatizações a longo prazo. Retire os gastos com as PPPs. Retire o que enfiámos já na banca. O que o seu Governo e o anterior Governo já enfiou na banca, quer seja por via da recapitalização, quer seja no processo do BPM. Retire daqui os juros da dívida neste montante de 7.500 milhões de euros e veja lá se não há mais do que dinheiro suficiente para garantir um Estado como deve ser, capaz de responder às necessidades dos portugueses. Sr. Ministro, tinha ainda assim algumas questões, além destas considerações que gostava de partilhar consigo. A avaliação é positiva, nós já estamos habituados a isso, aliás, esta avaliação que acabei de ler da Grécia era igualmente positiva. Tanto era positiva que deliberou que devia ser transferida à sexta atrás de financiamento o mais depressa possível. Que era muito positiva, porque aquilo ia no bom caminho. Nós já sabemos, porque como os resultados são aqueles que os grandes grupos económicos desejavam, desejavam que o Diretório Europeu desejava, evidentemente que a avaliação é positiva, não podia ser mais positiva para eles, o que não significa que seja positiva para nós. E aqui entramos em frontal de discordância ideológica e pragmática dos partidos da direita que nos dizem que os interesses dos grandes grupos económicos e que os interesses dos grandes Diretórios da Europa são os mesmos que os dos portugueses, que empobrecem a cada dia para enriquecer esses mesmos interesses. É uma maneira muito curiosa de colocar as coisas, dizer que os meus interesses e os interesses daqueles que enriquecem com o meu empobrecimento são os mesmos. Mas adiante. Senhor Ministro, sobre a questão da refundação e sobre a questão da revisão e da ponderação sobre as funções sociais do Estado, estivemos a ler cuidadosamente o documento que o Governo fez chegar a esta Comissão, tal como a sua intervenção, e não é, na verdade, o Governo não consegue abrir o jogo além disto. 4 mil milhões de euros são para cortar em 2013 e 2014. Portanto, é aquilo que nos diz aqui. Aliás, até diz mais, diz, pelo menos 4 mil milhões de euros, o que significa, eventualmente, que poderá cortar mais. Porque diz assim, num primeiro momento serão identificadas poupanças de pelo menos 4 mil milhões de euros a realizar em 2013 e 2014. Senhor Ministro, nem no documento que fez chegar a esta Comissão, nem nesta sua intervenção, há qualquer alusão às dimensões das funções do Estado que poderão ser afetadas por um corte desta natureza. Não podemos brincar com um corte de 4 mil milhões de euros. Só para nós termos uma ideia, o Ministério da Educação e Ciência, neste momento, hoje, vive com pouco mais de 6 mil milhões de euros. Portanto, 4 mil milhões de euros é muito mais de metade de todo o sistema de ensino português, incluindo Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. O Serviço Nacional de Saúde tem um orçamento que anda nesta ordem de grandeza. Portanto, o que estamos aqui a falar é da eliminação de metade de um destes setores, em termos, obviamente, financeiros. Mas, em nenhum documento, o Governo consegue ir além disto. Ora, somos levados a pensar que o Governo já cristalizou, juntamente com a Troika, nos 4 mil milhões de euros, porque já sabe, evidentemente, onde é que os pode ir buscar e onde é que os quer ir buscar. Qual é a sua intenção. E a sua intenção, evidentemente, insere-se nesta estratégia de desfiguração do Estado e de desmantelamento do Estado, a que gostam de chamar Estado Social. Das funções sociais do Estado, de acordo com a Constituição da República Portuguesa. A pergunta que gostava de lhe fazer é, tudo bem, o seu Governo já disse por diversas vezes que é um debate que quer fazer, mas de que ponto vai partir para esse debate, além dos 4 mil milhões de euros? Onde é que quer cortar 4 mil milhões de euros? O Sr. Primeiro-Ministro disse que quer pôr as pessoas a pagar o ensino porque é possível, porque a Constituição permite, isso é uma falsidade, é uma mentira, a Constituição não permite pagar o ensino, mas era bom que dissesse essa uma intenção. cortar na saúde, mais do que o que já cortou, onde é que tenciona cortar os 4 mil milhões de euros? Se há alterações legislativas previstas nesta área, também era interessante que pudesse dizer. Sobre a obsessão pelos baixos salários e pelo setor das exportações, como, obviamente, outra vertente da política de baixo salário. Qual é a disponibilidade do Governo e qual vai ser o trabalho que o Governo fará para a elevação e o aumento do salário mínimo nacional neste contexto? O Sr. Ministro teve a capacidade de dizer pelo menos uma coisa acertada nas suas intervenções hoje. É que disse ou reconheceu que as pessoas mais afetadas pela crise são precisamente as camadas mais desfavorecidas. É verdade, Sr. Ministro, já tínhamos percebido isso há muito tempo. Aqueles que menos posses têm e menos capacidade têm de fazer frente à situação são aqueles que mais sofrem, como é evidente. E como se isso não bastasse, o Sr. Governo é esses quem mais castiga. E é esses quem mais penaliza. E é esses quem retira os serviços. E foi a esses quem encerrou os correios, foi a esses quem encerrou as escolas, os centros de saúde, o serviço de atendimento permanente. É a esses que retira a proteção social, o rendimento social de inserção. É a esses que corta nos salários e nas pensões. Ou ainda não percebeu que o Sr. Ministro faz pobres. Que o Sr. Governo faz pobres. Com essa perspectiva vem aqui, com essa candura assistencialista, mas na verdade o Sr. Governo é responsável pelo alargamento e o alastramento da pobreza a uma escala como eu, pelo menos no meu tempo de vida, nunca tinha visto em Portugal. Nunca tinha visto em Portugal. Porque, felizmente, não vivi os tempos da ditadura em que a pobreza era o pão nosso de cada dia. Sr. Ministro, portanto, sobre o salário mínimo, também gostava que desse alguma nota. Termino com a ponderação que o Governo possa já ter vindo a fazer em torno da renegociação da dívida e da necessidade urgente de renegociar a dívida, tendo em conta agora até as declarações de uma missão da ONU, precisamente sobre a necessidade da renegociação da dívida. O PCP, obviamente, que não se respalda nessa missão, não é aí que bebe a sua inspiração, no entanto começam a somar-se vozes, e isso para nós é uma evidência, aliás, mesmo dentro da Assembleia da República, surgem já outras vozes a exigir, às vezes com outras palavras, mas no essencial uma reavaliação da dívida e das condições do pagamento, e neste momento era importante que o Governo também nos desse nota, se pretende impor a todo o custo, sacrificar as vidas dos portugueses a todo o custo, para garantir a vassalagem aos interesses a que chamam os credores, aqueles que nos ajudam, vejam bem, aqueles que nos vendem o dinheiro com base numa lógica da giutagem, são aqueles que nos ajudam na linguagem do Governo, se vai insistir nessa perspectiva e nessa prática que é a que nos posicionará precisamente no patamar em que a Grécia se encontra, ou se vai finalmente começar a buscar soluções que defendam o interesse nacional, que reavaliem a dívida e renegociem as suas condições de pagamento. Muito obrigado.